Mira, 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 mira Mira do quilamba Ninguém chega ao topo Sem passar a times, produção Na bruxa do Eu ento as 5 horas no mercado Do que coro pra fazer As mesmas baladas, buba Eu ento as 5 horas no mercado Do iranga pra fazer As mesmas baladas, buba Eu ento as 5 horas no mercado Do que coro pra fazer As mesmas baladas, buba Eu ento as 5 horas no mercado Do 30 pra fazer As mesmas baladas, buba Já não falta mais comida na mesa Porque a minha mãe rezou Já não falta mais comida na mesa Porque o meu pai rezou Já não falta mais comida na mesa Porque a minha mãe rezou Já não falta mais comida na mesa Porque o meu pai rezou Já não me falta comida na mesa Porque a pambala me organizou Ovelha meteu o joelho no chão O filho dele mira, rezou Levanta as 5 pra ir num raço Não importa, biolo, tudo eu faço Só dele sabe do que eu passo Em frente ao vara e dificuldade Vai sempre continuar a caminhar Com trupa, nunca fica parado Eu vou pambalar nos congolens Só pra recolher aquele bocado Cada vez que a vida tá apertado Metemos vergonha de lado Se eu for ir pra zunga, mano zunga Do que colo é praça do tunga Saco vazio não fica de pé Em casa pão eu quero trazer Isso é mire projetos em posse Depois da pambala tamo numa Fico tipo só filho do boss Tia, me produzo Eu fico tipo só filho do boss Mira do que lamba Eu entendo as cinco horas no mercado Do que colo pra fazerem Mes bah bah la dos bamb Dá os bamb Já não falta mais comida na mesa Porque a minha mãe rezou Já não falta mais comida na mesa Porque o meu pai rezou Se eu te contar de Yodofi Juro uma brada vai chorar Passei por uma dificuldade Noite e dia tive que chorar Hoje o puto tá brilhado E nós que estamos a bater Ai voa e gosta dos nossos irmãos divórcios Ninguém quer saber Tá tudo a lei como é que é Isso aqui é com duro dos contas Muita fama, isso aqui é batota Negro chato, não mais a dança A minha visão é meu tempo pra não lelar Com a oração em casa não falta pão Já não falta mais comida na mesa Porque a minha mãe rezou Já não falta mais comida na mesa Porque o meu pai rezou Já não falta mais comida na mesa Porque a minha mãe rezou Já não falta mais comida na mesa Porque o meu pai rezou Não falta mais comida na mesa Porque o meu pai rezou Já não falta mais comida na mesa Porque o meu pai rezou O meu pai rezou A gente é filoto, Mabuca, Major e Guibre, MC Sardini Ninguém chega em outubro, sem passar aqui em mis produções